Está aí a meu sangue, não posso não. Lá no bairro Lagoinha, Nacional Bairro Lagoinha, trabalhei lá há mais de 15 anos, é um bairro que eu gosto muito, né? Um carinho em forma de alimento, é o projeto que abraça, gente, para pessoas com menos recursos financeiros. Vamos conferir essa iniciativa tão bacana. Na entrada, um abraço de boas-vindas para alimentar a alma. No cardápio, arroz, farofa, salpicão e peru com molho, para alimentar o corpo. E entre os principais ingredientes desta ceia, há a solidariedade, o carinho e o amor ao próximo. Senhor Ivan foi o primeiro a receber o prato. É, agradecer muito a Deus, né? Agradecer maravilhoso. Marlene é voluntária e encontrou no projeto Comida que Abraça Alimento, também para o coração. Eu tinha um filho, né? O nome dele é Vitinho. E devolvi para Jesus na noite de Natal. E eu pedi a Deus que me desse scalp. E esse projeto é um scalp. Hoje eu estou doando amor, estou me esvaziando toda hora. E estou enchendo de amor. E a música que eu cantei com o Vitinho, quando ele estava indo embora, ele cantou aqui para mim hoje. Eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo aqui. Eu não tenho palavras. E essa cura, que alguém tenha, faça o que eu estou fazendo. Procura. Porque isso é cura. Doar amor é cura. Não é comida, é amor. O projeto serviu cerca de mil refeições para as pessoas em situação de rua. Teve também música. E a presença do Bom Velhinho. Eu fico assim com o coração meio que sobressaltado. Eu cheguei, fiquei muito emocionada. É muita gente. O Comida que Abraça foi criado durante a pandemia e tem cerca de 40 voluntários. Eles distribuem cerca de 100 marmitas por dia durante todo o ano. Mais de 300 mil refeições. Só que neste Natal, o gostinho é ainda mais especial. Tem um gostinho de esperança por dias melhores. É uma época que naturalmente a gente está mais sensível. Então os corações são tocados mais facilmente. E aí a gente consegue fazer um movimento desse tamanho. É, gente, você viu o relato emocionado da mulher? É por isso que eu falo, gente. Às vezes a gente faz uma ação solidária, ajuda o próximo. A gente não imagina o tamanho da nossa ação, né? Às vezes um ato simples, um abraço que você dá, ou um prato de comida que você dá, aquilo ali transforma a vida da pessoa de tal maneira, né? Vocês viram o tanto que a moça se emocionou. Isso aí não tem preço não, gente. Vou falar um negócio com vocês. Isso aí não tem preço não. A turma que fez essa ação aí vai botar a cabeça no travesseiro hoje e dormir um soninho gostoso. Mesmo com o Rangangã se tiver, viu? Porque esse tipo de ação não tem preço.